Música Estando tão fulano a tagarelar Comigo de tédio sente-me morrer Tantas astolites que lhe ouvi dizer Finalmente disse, eu tenho que ir deitar Respondi-lhe logo, se isso vos abraço Fido-vos embora, eu cá fico em paz Morrendo de tédio, farto de o ouvir Fiquei muito tempo, ali massacravo Já postanejava, meus olhos de enfado Finalmente disse, eu tenho que ir dormir Respondi-lhe logo, se isso vos abraço Fido-vos embora, eu cá fico em paz Foi tagarelando, pela noite fora E dentro de mim, o tédio crescia Mas o meu sabor, mal se apercebia Finalmente disse, eu tenho que ir por mim Respondi-lhe logo, se isso vos abraço Fido-vos embora, a mim tanto faz Respondi-lhe logo, se isso vos abraço Que te vou embora, a mim tanto faz